Si maior, um grande lamento se ouvirá na terra Pessoas que estão lá fora, passando na rua Podem estar até assustados De ver este templo lotados Mas vai ter um dia Que ele vai procurar, eu e você não vai encontrar mais E o lamento que se ouvirá na terra vai ser esse Onde está aquele povo barulhento? É Si maior Onde está que não se vê Glória Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo Muito em breve vai sair uma notícia Que o povo desapareceu Era um povo muito humilde Que aqui muito sofreu Este povo Era o povo de Deus Onde está aquele povo Onde está aquele povo Onde está que não se vê Alguém com voz de lamento Onde está o dirigente Desta igreja Onde está aquele povo E os orçóios refleiros Que noce Onde está este povo Onde está aquele chalk Onde está ele Onde está o grief Alguém com voz de lamento vai disser Neste momento aquele povo foi embora Onde está a juventude desta igreja E as irmãs do ciclo de oração Que a Deus muito orava E as crianças que cantavam Eles também foram morar Onde está aquele ponto Onde está aquele povo Depois destes grandes acontecimentos Muitos crentes desviados vão voltar Procurando os pastores Para a reconciliação Mas infelizmente não vou encontrar Onde está aquele povo barulhento Eu quero estar abraçando Jesus nas nuvens Oh glória Alguém com voz de lamento vai disser Neste momento aquele povo foi embora Brasil Amém 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 Amém